Sim, as novelas influenciam os brasileiros. No ar, desde 1951, em Sua Vida Me Pertence, as telenovelas juntos ao futebol são as principais opções de entretenimento do país. Após a era do rádio, a televisão assumiu o papel de veículo de massa e a teledramaturgia foi uma das apostas do veículo. Os artistas migravam do rádio e do teatro para as novelas das mãos de Jeanette Clare, Dias Gomes e outros escritores de sucesso. Minha pedra é ametista, minha cor, o amarelo. Oi, 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 vem pra quebrar. Vida, 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 que seja do jeito que for. Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de... Sim, a moça, guia do seu próprio coração. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Minha princesa, quanta a Belém. Abre a sua casa, solte suas pernas. A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, chocolate cumprimentar, paixão ciumenta. Não demorou muito para a novela virar rotina nas noites dos brasileiros. Graças ao surgimento do videotape, os episódios podiam ser gravados e a exibição deles diariamente foi fundamental para cativar a audiência. Segundo a professora doutora Maria Imacolada Vassalo Lopes, as novelas souberam captar a essência do povo, contando casos do cotidiano. A televisão tem uma importância tão grande na maneira do brasileiro ser e também dentro da vida cultural, social, política do país, que ela deve ser muito mais estudada. A formação do Brasil como um país moderno, uma modernidade própria, particular, passa necessariamente pela televisão e, a meu ver, centralmente pela telenovela. Com Glória Menezes, Tarcísio Meira e Lolita Rodrigues, 25499 Ocupado foi a primeira telenovela diária no Brasil. E, a partir dela, os autores e as emissoras trabalharam para criar uma fidelidade com o telespectador. Quem nunca ouviu a expressão, é hora da novela das oito. O ator do almanac e da novela, Nilson Xavier, em entrevista para a apresentadora Olga Bongiovani, disse que o público se adaptou às novelas. Quando inventou-se, vamos assim dizer, a telenovela diária, percebeu-se que poderia se criar o hábito de manter o telespectador naquele horário todos os dias na televisão, através de uma novela também. O último capítulo do Astro parou o Brasil literalmente falando, isso em 1978, que foi quem matou Salomão Ayala. Por isso, um bordão fica famoso em pouco tempo e ganha as ruas se tornando expressões populares. Não adianta, minha filha. Lá só tem gente famosa, só tem autoridade. Lá, cada mergulho é um flash, tá? Ai, que eu sou alguém a sentar cedo. Peruá, a Judite tá a desconfiar da gente. Ela tem ameaça, só me demitir. Fique beijo. Flipi, você é trefa, viu? É isso, minha mãe é uma ova, não é brinquedo não, ah. É, não é fenomenal? Eu quero ver tu me chamar de amendoim, eu quero ver tu me chamar de amendoim, você... Ah, arebaba. Queria que ele me deixasse acender o fogo. Voando a um voo, acaba presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas contas do Rosário e da Nubile. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Pobreza pega! Pega! Pega com sarna! Fomos às ruas para comprovar a força das novelas. E não é que tudo está na ponta da língua? Sou muito rica, quero muito ouro, enxalá. Criatura. Nossa, acho muito engraçado e até repito de vez em quando. Ah, eu tava comentando com o meu chefe tá esses dias, aquela lá do piscinão de Ramos lá, que acho que era do clone lá, que ela falava que cada mergulho é um flash. Também da Carminha, que falava... aquela garota. Ah, é claro, do Félix, de Salguei a Santa C. Você é burra, Valdirene? É, você é burra. É só inteligência pura. Acho que é uma que todo mundo nunca esquece, é a do laço de família lá da Carolina Dickmann, quando ela raspa o cabelo lá. Essa daí também, né? A Flora, com a que velha safada, e também a purgantezinha, que ela falava se referir à filha dela. Que aí, por fim, ela sofre um acidente, aí a Marjo deixe-a no caso com o cara que ela teve o filho. A Avenida Brasil, eu gostei bastante, porque mostrou uma realidade que muita gente não conhecia, essa coisa de contrabando de seres humanos. A conquista, né? De um cara, né? Chamado Bento, né? E aí começa toda a história em cima de duas irmãs, só que uma é a adotiva, e essa que é a adotiva, que é mal. A minha prima, principalmente, ficava dançando quando ela começava a dançar. Na primeira telenovela brasileira, Vidalvis e Walter Foster protagonizaram e deram o primeiro beijo da TV brasileira. E de lá pra cá, a torcida para que aquele casal favorito fique junto aumentou ainda mais. O Bento e a Malu, né? Que já ficaram juntos, já se separaram, agora são como se fossem irmãos, né? Que aprontaram algumas aí, mas é um casal que a gente já sabe que vai ficar junto. Ah, eu torci pela Catarina e o Petrúquio, torci pelo Matheus e a Juliana, de Terra Nostra. O próprio senhorzinho Malta, com a Regina Duarte, que eu não lembro o nome que ela fazia na novela, mas torcia, porque eles viviam em pé de guerra. O casal que eu torço, ultimamente, na novela, é o Daniel e a Persephone. Não é o casal de protagonista, que todo mundo sabe que vai ter o final feliz, mas é um casal que está construindo um amor aos poucos, através da convivência, da amizade. Então, é um casal que eu torço. Torcia para o Raj e para a Maia, torcia para a Nini e para o Jorginho, para a Suelen e para o Rony. O casal que eu gosto é o Cravia Rosa mesmo. Eu acho eles muito fofos e eu fico muito brava quando tentam atrapalhar eles dois. E não são só as mulheres que são as noveleiras de plantão. O público masculino está cada vez mais interessado nas novelas e forma uma boa parcela da audiência. Segundo a revista Isto É, a audiência do capítulo em que a Carminha de Avenida Brasil foi desmascarada, superou a da final da Taça de Libertadores da América, disputada entre Corinthians e Boca Juniors. A reportagem do Jornal Nacional mostrou como foi a correria de homens e mulheres para conseguir chegar em casa. Há tempo de ver o último capítulo de Avenida Brasil. Em São Paulo, a correria foi grande para voltar para casa agora à noite. Milhões de brasileiros se apressaram para não perder o último capítulo da novela. Quem assistiu todo esse tempo, eu quero ver quem matou. Lá no meu serviço, o pessoal fizeram até bolão para ver quem matou o Max. Eu só janto quando assiste a novela, a mulher não deixa jantar antes. Talvez eu pare para assistir em algum lugar a novela hoje, porque eu acho que não vai dar tempo. O Carioca também se apressou. Ah, vou ver a novela, vou ver a novela sim. Eu estou achando que está todo mundo indo para casa mais cedo, então puxar para depois da novela começar a festa. Segundo a especialista Nilson Xavier, o interesse dos homens por novelas aumentou quando a realidade brasileira passou a ser retratada na telinha. Então com o tempo, isso acabou deixando de ser um preconceito, vamos dizer, e os homens começaram a admitir que assistiam novelas também. E hoje em dia, todo mundo vê novela, não tem como negar. Mesmo que você não goste do gênero, você, vamos dizer assim, você é o telespectador passivo, porque você ouve, existe o ruído. Você está em um grupo de amigos, alguém fala, se você não sabe nada, você é um excluído, entendeu? Porque como a maioria das pessoas vêem, por tabela, vamos assim dizer, você acaba sabendo um pouco que é o último capítulo da novela, que a Luciana é tetraplégica, enfim. Ah, fica, fica. É, todo mundo fica sabendo. Fica sabendo. Que a Nazaré é uma vilã, então é natural isso. Até as crianças e adolescentes são impactadas. Carrossel, chiquititas, rebelde e malhação são feitas para o público mais jovem. Mexe, mexe, mexe com as mãos, chiquititas, mexe, 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 mexe com os pés, chiquititas, mexe, 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 mexe a cabeça, só comigo, remete bem, chiquititas. Quando chega a flor e vela, a alegria se desperta, a nossa alma cria asas e todo mundo quer voar. Vou te levar daqui. Vou te levar daqui. E isso é reverber. Quando nós sigo a nossa irmãs, isso é reverber. A imaginação das crianças também é alimentada por essas novelas, que defendem e repudiam as ações de seus personagens favoritos. Gabriel Quirino e Vitória Quirino são irmãos e assistem as novelas juntos. Eles contam sobre os seus personagens preferidos. Da chiquititas eu gosto mais da Vivi e da Tati. O que tem, ele tinha, ele era japonês, fazia umas lutas, tinha uma faixa. E do Daniel, que era o mais esperto dos homens. A Maria Joaquina era muito fresquinha, muito... Muito mimada. Muito mimada. Davi, ele era judeu e a Valéria gostava muito de Restart. Eu, o que eu gostava do Rebelde era o Tomás e a Roberta. O Cirilo, ele gostava da Maria Joaquina, mas a Maria Joaquina nunca ligou muito. O Paulo e o Mário, eles eram os que mais bagunçavam na sala. Sempre o Cirilo falava, né? Só que dizem. E da Gordinha, que eu não sei o nome. A Laura. A da Laura, que ela sempre falava, tipo, ela via uma coisa da professora com o namorado dela, o Renê. Ela sempre falava, isso é tão romântico. Isso que, tipo, eu até brinco com a minha prima, que ela parece muito a Laura. Que eu sempre falo pra ela falar que isso é tão romântico. Jerusa Quirino, mãe dos irmãos, conta que a filha não perde um capítulo e faz suas tarefas antecipadamente para que, na hora da novela, possa prestar atenção sem se preocupar. A Vitória, quando tá assistindo o Chiquitita, ela não deixa nem entrar no quarto. Porque ela gosta de prestar atenção. Aí ela só para, só sai na hora que termina a novela. Ela gosta. Deu o horário dela, ela já fala, ah, eu tenho que assistir o Chiquitita. Você já entra dentro do quarto, já se vai jantar, ela já quer levar o prato lá para o quarto para assistir a novela. A caracterização dos personagens, dita moda, entre os brasileiros. Muitos querem aquela pulseira da Delegada Elô, aquela roupa da Maria Joaquina ou o cabelo daquele galã. A única coisa que eu compro, que eu já comprei, que eu vi em novela, foi esmalte. Que eu acho bonita a cor de esmalte. Em alguma atriz, às vezes, eu compro. Então, eu mesma já comprei dois acessórios de novela. O anel, que a Jade usava no clone. E o colar da Nina, na Avenida Brasil. Eu não lembro exatamente qual a novela, mas tinha uma novela que tinha um personagem chamado PC. Que ele tinha luzes no cabelo. E eu achava, ele era jovem e tal. Eu achava super interessante. E aí eu fiz luzes por causa disso. E eu me lembro também na época do Rebelde, que eu cheguei a pintar meu cabelo de vermelho. Porque o personagem que eu mais gostava era... Não lembro se era Giovanni ou não. Que tinha o cabelo vermelho, às vezes roxo, tá? Eu já cheguei por uma época a pintar meu cabelo de vermelho. Ele tinha um cabelinho meio tigela. E eu falei pra minha mãe que eu queria fazer o cabelinho igual dele. Mas ela falou, não, não, não vai fazer. E é feio, ridículo. Aí eu não fiz. Juliana Vieira, de 19 anos, estuda rádio, TV e internet na Universidade Metodista de São Paulo. E conta como foi influenciada por novela. Eu já me senti influenciada, principalmente pelas novelas como Malhação. E um ano em que apareceu vários skatistas na novela. Ela tinha um carinha que ele era skatista e tinha uma menina também. E eu quis andar de skate vendo a novela. Pedi um skate pra minha mãe. E eu comecei a andar de skate e eu ando até hoje de skate. E eu gostava do estilo dela, assim. Músicas também. Me senti influenciada. Músicas que eu ouvia. Rock, eu comecei a ouvir. As trilhas sonoras também tem um papel importante nas novelas. Muitas músicas e bandas ficam conhecidas graças ao sucesso que fazem nessas produções. Tem até hoje o CD do Laço de Família. Que a capa é o Renato Giannickini. E a outra capa é a Carolina Dicma. Que é o Internacional e Nacional. E a novela Laço de Família foi uma novela muito marcante pra mim. Não por causa da história em si, mas porque a trilha sonora era muito boa. Comprava os CDs da Malhação. Eu achava legal as músicas aí no mercado e tinha e comprava. Das trilhas que eu gostava, eu pegava o nome, procurava na internet e baixava trilhas de músicas, assim, que me interessavam bastante. Fábio Eloy, professor de comunicação mercadológica na Universidade Metodista de São Paulo, conta que o consumo nas telenovelas se dá em dois pontos. No comportamental e na propaganda mais direta, o merchan. As pessoas, elas imitam o comportamento das novelas. A partir disso, a gente observa nas ruas, por exemplo, que aquilo que os personagens da novela consomem, aquilo que eles vestem, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles fazem, se reproduz de maneira bastante ampla em todas as camadas. Acho que esse é um ponto que está muito mais ligado ao comportamental. Aí a gente tem uma outra situação, que é o que se chama de merchandising nas novelas, embora, tecnicamente, o termo correto não seja esse. A respeito disso, eu sou bastante crítico. Eu acho que as pessoas têm uma tendência, num curto prazo, a se irritar com isso. O professor Fábio Eloy também projeta o futuro das inserções comerciais em novelas. Acho que isso tem vida... Estou projetando, é opinião, é só uma opinião, mas eu acho que isso tem vida curta. Por outro lado, a imitação em todos os aspectos comportamentais, isso inclui moda, isso inclui uma série de outras coisas, acho que esse não. Acho que esse tem uma tendência de se fortalecer. Porque as pessoas, elas querem se aproximar das celebridades, elas querem se aproximar desses ícones midiáticos. Então, existe uma tendência de que esse tipo de consumo se acelere. Então, por outro lado, vai fazer mais efeito o personagem comer o bombom sem falar dele, então, falando do sonho de valsa, do que falar do bombom durante a trama. A Globo, principal emissora do país, exibe 25%, ou seja, um quarto de novela de segunda a sábado. O SBT soma 26% da grade e a Record, 3%. O mercado das novelas abordam temas de época ou assuntos atuais, como bullying e homossexualismo. Musicais e regravações são opções para empresas exibirem suas marcas. Segundo o professor de comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo, Roberto Joaquim, grande parte da população se influencia pelo que é vinculado na TV, por não ter um canal de informação e entretenimento além dela. Grande parte da população, ela só acessa informação mesmo assistindo TV. E significa o seguinte, que elas assistem e depois saem falando o que viram. Essa influência, ela é grande. Por quê? Porque o único canal de informação é a televisão. Agora, você pode até me perguntar, eu falo assim, é, mas a gente tem diversos canais de comunicação. Pois é, mas a maior parte da população passa o dia inteiro trabalhando. Então, tem acesso, sei lá, com celular, a mensura de rádio e tal, o cara vai escutar música, né? O professor Roberto Joaquim diz que o brasileiro se interessa tanto por novela, porque além da necessidade humana de contar e ouvir histórias, a falta de incentivo à cultura do país também tem um papel importante. Para muitos, a última alternativa está na televisão, que proporciona um entretenimento rápido e barato. Essa é uma questão séria. A gente não tem centros de cultura, a gente não tem centros de teatro, não tem espaços para exibição de cinema. Na maior parte dos locais no Brasil, a gente é deficitário. Apesar de ser um país rico, a gente é deficitário em termos culturais. Outra coisa, os preços das atividades culturais são sempre muito caros. Então, isso faz com que a gente acabe ficando num gueto, e o gueto é o gueto TV. Você sabia que as primeiras novelas brasileiras foram adaptações de teledramaturgias latinas, vindas do México, Argentina e Cuba? No final dos anos 60, as novelas finalmente ganharam uma cara brasileira, e é assim até hoje. Como explica a professora doutora Maria Imacolada Lopes, especialista em televisão. Nós somos um país da periferia, não somos um país do livro em termos culturais, fomos colonizados, então isso tudo faz com que o audiovisual, e não é a escrita, tome uma importância muito grande, sem desvalorizar o audiovisual. E das coisas mais brasileiras que aí dentro da televisão surgiram, foi a telenovela. O Banco Interamericano de Desenvolvimento apresentou um documento mostrando realmente o que nossos ouvintes falaram. As telenovelas influenciam o comportamento dos brasileiros a longo prazo. Um dos exemplos é a família reduzida. Nas últimas décadas, as variações na taxa de natalidade e no número de divórcios podem ter como várias causas o modelo das famílias retratadas nas novelas televisivas. Um dos fatores que contribui para essa influência é que desde os anos 70, as telenovelas brasileiras tornaram-se mais realistas, distanciando-se do exagero melodramático que as caracterizavam até então. Boa noite e boa novela pra vocês! Oi, 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 oi vem pra quebrar, com tudo vamos besar, com tudo oi, 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 oi. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Música A CIDADE NO BRASIL